Oi gente, hoje tá simplesmente incrível. Se eu pudesse resumir com uma palavra, eu simplesmente resumiria com a palavra perfeito. Hoje eu irei apresentar o casal mais lindo e perfeito que vocês já viram. Que são o Guilherme Godinho, de apenas 28 anos, que é o mais moreno que vocês estão vendo. E o namorado dele, Léo Zan, de 38 anos. Eles dois são simplesmente perfeitos juntos. São tão perfeitos que eles inspiram milhares de pessoas juntos. Tanto na história dos dois juntos, quanto no estilo de vida. Que eles levam? Eu prometo que irei fazer um vídeo separado de cada um dos dois. Tanto falando sobre a vida do Guilherme, quanto a do Léo. E eu prometo a vocês que vai ser tão incrível quanto esse. Eu espero que tenham gostado de conhecer esse casal. Simplesmente incrível. E principalmente cheio de amor e de alegria por onde passam.